Acompanhe agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado. O candidato pelo Republicanos, Carlos Moisés da Silva, fez caminhada em São José, na Grande Florianópolis, e participou de Bandeiraço em Criciúma, no Sul. Durante a noite, encontra apoiadores em Araranguá. Amanhã, ainda no Sul, o candidato participa de reunião em Capivari de Baixo. Em seguida, vai para Blumenau, no Vale, ter encontro com lideranças. O candidato fecha a agenda em Lages, na Serra, com caminhada, entrevista e encontro político. O candidato Décio Lima, do PT, participou de Bandeiraço na frente do Terminal do Centro, em Florianópolis. Em seguida, participou de reunião para discutir projetos. Décio encerra o dia em Itajaí, no Litoral Norte, em evento com apoiadores. Amanhã, concede entrevista à imprensa durante a manhã, em Blumenau, no Vale, e participa de reunião com trabalhadores. À noite, participa de entrevista ao vivo no ND Notícias. O candidato pelo PP, Esperidião Amin, visitou o Clube de Diretores Logistas de Joinville, no Norte, a Fundação Angra e o Banco de Olhos. Depois do almoço, foi para Araraquari, no Norte também, participou de reunião com a associação e tomou café com lideranças. Durante a noite, visita uma igreja em São Francisco do Sul. Amanhã, segue com a agenda no Norte do Estado, em Porto União, Canoinhas, Mafra e São Francisco do Sul. Realiza reunião com lideranças, caminhada e entrevistas com rádios locais. O candidato do União Brasil, Jean Loureiro, fez atendimento à imprensa e a ação de rua em São José, na Grande Florianópolis. Durante a tarde, se reuniu com representantes de entidades. À noite, participa de evento da coligação partidária em Criciúma, no Sul. Amanhã pela manhã, distribui materiais de campanha e conversa com a população em Florianópolis e Palhoça. Durante a tarde, faz caminhada em Biguaçu e, à noite, tem encontro com apoiadores. O candidato do PDT, Jorge Boeira, começou o dia concedendo entrevista para a rádio. Em Lages, na Serra, visitou a Uniplac, a Câmara de Dirigentes Logistas, o IFSC e um parque da cidade. Agora à noite, concede entrevistas e participa de encontro com apoiadores. Amanhã, Jorge Boeira participa de entrevistas em Itajaí, no Vale, durante a manhã. Visita o vice-prefeito da cidade e realiza gravações durante a tarde. O candidato do PL, Jorginho Melo, cumpriu agenda no sul do estado. Ele se reuniu com lideranças em Araranguá e participou de coletiva de imprensa. Fez reunião com empresários em Criciúma e gravações e reunião em Tubarão. Amanhã, toma café com pastores e faz caminhada em Blumenau, no Vale. Em seguida, participa de caminhada em Itapema e Tijucas. No fim do dia, vai para um evento de filiação em Balneário Camboriú. O candidato Odair Tramontim do Novo cumpriu agenda em Blumenau, no Vale. De manhã e à tarde, visitou empresas e conversou com a população. No fim do dia, teve reunião com a Associação de Micro e Pequenas Empresas. E agora à noite, participa de jantar com apoiadores. Amanhã, Tramontim concede entrevista a uma emissora de rádio, visita empresas e participa de panfletagem nas ruas de Blumenau. E o candidato ao governo de Santa Catarina, pelo PROS, Ralf Zimmer, cumpriu agenda hoje na Grande Florianópolis. Ralf participou de uma caminhada em Biguassu durante a manhã e fez campanha em São José na parte da tarde. Durante a noite, participa de entrevista ao vivo no ND Notícias. A agenda de amanhã não foi divulgada.